Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento, ou o Gyo Tomioka, o Hashira da Água, dois mestres espadachins que definitivamente fizeram milagres dentro do Castelo Infinito e durante a batalha final com Muzanki Butsuji. Afinal, qual dos dois é o mais forte Demon Slayer? Aquele que se tornou o melhor usuário da respiração da água ou aquele que se demonstrou um predador natural de demônios? Vamos descobrir isso agora! Mas antes de tudo isso, passa lá no Discord do canal para a gente trocar uma ideia sobre animes e mangás juntos. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Bom, vamos começar falando de Sanemi, o que o Hashira do Vento, tem a nos oferecer. Vamos começar falando de seu desempenho no arco do Castelo Infinito, onde vimos boa parte de seu potencial total. Começamos pelo capítulo 140, onde vemos Gyomei e Mejima afirmando que os olhos do Castelo Infinito foram projetados para ter o poder de uma lua inferior. E em seguida, vemos a Nemishu Nazugawa matando uma grande quantidade desses demônios sem ter nenhuma dificuldade. Mas as coisas realmente começaram a ficar sérias. A partir do capítulo 166, quando o Sanemi chega ao confronto com a Lua Superior 1, onde Muitiro Tokito, usando a marca do caçador e Genishu Nazugawa, já haviam se machucado gravemente sem nem mesmo chegar perto de encostar na Lua Superior mais forte. Agora vamos à análise de alguns pontos mais críticos dessa luta com o Kokushibou. Sanemi fez Kokushibou primeiramente desembanhar sua espada para um confronto direto com o caçador, mostrando que a Lua Superior 1 reconheceu Sanemi como alguém digno de um duelo. O Shinazugawa também demonstrou ótimos reflexos e flexibilidade junto à velocidade para desviar dos ataques de Kokushibou. Quando, por exemplo, ele passou no meio das pernas do Oni e quando ele recuou para não ser pego pela quinta e primeira forma da respiração da Lua, o Lua Superior 1 afirma no capítulo 167 que as técnicas e o corpo de Sanemi estavam em seu auge, pelo menos para a idade de Sanemi. O caçador conseguiu acompanhar a Lua Superior 1 em seus ataques e em seu estilo de luta, sem ter a marca do caçador ainda despertada. Obviamente, Kokushibou tendo o controle do combate por se sentir nostálgico ao lutar com o Pilar do Vento, quando a Lua Superior mais forte resolveu aumentar um pouco o ritmo do combate, usando o sexto estilo da respiração da Lua, Sanemi acabou ganhando um corte transversal em seu peito, o que acabou danificando muito seu estilo de luta daqui pra frente. Porém, aqui temos um ótimo feito de resiliência e resistência do Sanemi, que mesmo estando ferido, conseguiu fechar o ferimento apenas com seus músculos e conseguiu continuar lutando se aproveitando da sensação de embriaguez que seu sangue causou no Oni. Mas ainda assim, Sanemi Shazugawa não foi capaz de ferir o Kokushibo ou acertar qualquer ataque direto e acabou sendo salvo por Gyomei Mejima. Se não, caso contrário, ele teria sido morto pelo terceiro estilo da respiração da Lua. A partir daqui, temos Sanemi novamente voltando para o combate e um duelo de 2v1 contra a Lua Superior 1, e isso já no capítulo 170, onde Sanemi se demonstrou capaz de despertar sua marca do caçador e aumentou drasticamente seu ritmo de luta. Ele e Mejima juntos foram capazes de cortar o kimono, uma parte do seu cabelo e uma parte da orelha da Lua Superior 1. Aparentemente, mesmo estando gravemente ferido, Sanemi se tornou mais preciso e rápido em seus ataques após despertar a marca do caçador e também se adaptou rapidamente ao novo ritmo de batalha da Lua Superior 1. Depois que Kokushibo começou a levar a luta a sério com sua espada prolongada, Sanemi Shazugawa passou a não acompanhar mais os movimentos da Lua e ficou extremamente ferido por seus ataques. Após tudo isso, por ficar muito ferido, seus feitos foram diminuindo, mas ainda assim ele conseguiu criar duas lâminas de xeris vermelhas a partir da força bruta, uma junto com Gilmei e a outra junto com Tomioka e conseguiu acompanhar os movimentos de Muzanki Butsuji junto aos outros pilares na batalha final, mesmo estando bastante ferido. Agora, vamos falar de Gil Tomioka. Vamos analisar Gil por seu desempenho nas lutas com a casa, principalmente, e Muzanki Butsuji. A participação de Gil no Castelo Infinito é iniciada no capítulo 140. Assim como Sanemi, Gil apareceu pela primeira vez no castelo, matando diversos demônios junto a Tanjiro Kamado, e isso em poucos segundos. E é dito por Tanjiro que Gil tem ótimos reflexos e consegue ler as situações até mesmo em alta velocidade, conseguindo adaptar suas técnicas, as dele, com os mínimos movimentos. No capítulo 147, é mostrado o início do confronto de Gil Tomioka e Tanjiro contra o Akasa, porém, a luta só começa de verdade no capítulo 148. Aqui, temos uma frase muito interessante do Akasa, onde ele diz já ter encontrado o Hashira da Água há mais ou menos 50 anos, diferentemente do que aconteceu com o Kyojuro. Então, Akasa por não estar interessada instantaneamente no Gil, usou de primeira um Hanshiki, que foi a técnica que ele usou para praticamente quase matar o Rengoku. E o Gil, de forma muito surpreendente com a Naji, parou com extrema facilidade todos os ataques da Lua Superior, lembrando que o espaço do Castelo Infinito era um espaço bem limitado, bem pequeno mesmo, então desviar daquele ataque estava totalmente fora de questão. Depois disso, Tanjiro foi quase atingido pelo Akasa, e o Gil entrou em um confronto com uma pequena troca de golpes com o Oni, o que fez o Akasa assim como fez com o Kyojuro elogiar a esgrima do Pilar da Água. Gil também obrigou Akasa a usar seu estilo com as pernas, que por ironia, após receber e defender todos os combos e chutes do Akasa, Gil saiu voando quebrando as paredes do Castelo Infinito. Gil só voltou para o combate no capítulo seguinte, ou seja, no capítulo 149, quando cortou as mãos do Oni e disse que agora estava com uma pequena dor nas costas. Gil despertou sua marca do caçador nesse exato momento, e daqui para frente temos ótimos feitos por parte do caçador. O primeiro deles foi cortar uma parte do pescoço do Akasa, curando assim a bússola do Oni e surpreendendo ele com sua velocidade. Depois disso, o capítulo 150 inteiro foi do Gil pressionando o Akasa em uma batalha de resistência com o demônio. Ou seja, realmente Gil Tomioka ficou de igual para igual com a Lua Superior 3, lembrando, que nesse momento aqui a batalha estava em 1v1 porque o Tanjiro estava analisando a luta enquanto pensava uma maneira de derrotar o Akasa. A luta de Akasa e Gil Tomioka foi prolongada até o Hashira da água começar a sentir sua parte física e o Akasa começou a adiantar seus movimentos em relação ao caçador. Foi quando a Lua Superior quebrou a espada de Gil e iria finalizá-lo. Só um adendo, Gil Tomioka estava realmente cortando o Akasa e acertando seus golpes de maneira direta. Diferentemente do Saneme que não conseguiu acertar a Lua Superior 1 e isso se deu pela diferença de nível de um adversário para o outro. Mas por enquanto, o desempenho dos dois realmente está bem exemplar e ambos morreriam se não fosse pelo Gyomei e pelo Tanjiro. Aí ao final desse encontro para finalizar tudo o Lua Superior 3 Akasa usou um Sushiki um ataque que vem de forma aleatória de todos os lados. Lembrando um pouco o Kekijutsu do Kokushibo era impossível de desviar e de acordo com o próprio Akasa era um ataque fatal. Porém, Gil Tomioka com a calmaria parou boa parte dos danos e mesmo sendo atingido ainda continuou vivo e consciente. Depois disso, temos Gil Tomioka enfrentando o Akasa que estava sem sua cabeça com a espada quebrada e lutando com o Muzanki e Butsuji ainda sem estar tão nerfado e isso tudo com a ajuda do Tanjiro. Batalhando boa parte da luta final com a Nishirin quebrada fazendo um ótimo papel de suporte para os outros pilares. E por fim, Gil Tomioka fez simplesmente a lâmina Nishirin vermelha mais importante da obra quando resistiu a onda de choque do Muzan e com a força de seu punho fez a lâmina carmezim que matou o rei dos demônios. Ele e Sanemi e Rimejima foram também os pilares que tiveram força para segurar Muzan Kibutsuji no sol o que acabou causando a derrota do rei dos Onis. E Tomioka foi o único pilar de pé depois da derrota de Muzan. Agora vamos fazer uma análise geral e vamos definir qual dos dois é o mais forte. Agora antes de tudo eu quero fazer uma observação minha. É muito difícil definir qual dos dois é o mais forte. Os dois entraram ainda muito novos na organização de caçadores e também alcançaram o status de Hashira muito cedo. provavelmente entre seus 15 a 16 anos então vai ter muitos empates técnicos em todos esquisitos. E agora vamos lá para nossos 6 critérios e vamos definir qual dos dois é o mais forte. Velocidade Sanemi é mais rápido que Gil Tomioka sendo capaz de lutar na corrida com a luz superior 1. Enquanto Sanemi gosta de uma imposição física no combate Gil vai pelo lado contrário com duelos mais calmos e contra-ataques mais precisos. assim Sanemi acaba naturalmente sendo bem mais rápido. Segundo critério força física bom esse aqui deu empate os dois demonstraram uma força física extremamente próxima tanto que Sanemi deu preferência fazer sua lâmina vermelha com a ajuda de Gil Tomioka e o fanbook oficial da autora também coloca ambos com a força parecida ou equivalente além de seus portos físicos também serem bem proporcionais. Terceiro quesito resistência e estamina novamente um empate técnico enquanto Gil Tomioka foi o único Hashira a estar de pé mesmo lutando contra Kazimuzan Sanemi lutou boa parte da luta final com um corte transversal de Kokushibo ainda aberto seu peito ambos demonstraram uma ótima resistência física bem fora do normal lutando do início ao final da noite com os dois ainda estando acordados quando o sol nasceu respiração ponto para Gil Tomioka mas calma eu vou explicar apesar das duas respirações tanto a do vento como a da água serem respirações primárias e extremamente fortes Gil Tomioka dominou com mais proficiência a sua respiração ao ponto de criar uma décima primeira forma como estilo próprio dentro de suas batalhas nesse ponto Gil Tomioka era destacado comparado ao Sanemi técnicas e experiência nesse quesito Gil e Sanemi possuem um ótimo equilíbrio ambos são mestres de espadachins e possuem excelente proficiência em suas batalhas com espada a parte da experiência se equilibra quando Gil se tornou Hashira primeiro com Sanemi mas Sanemi caça Onis há mais tempo que Gil porém nesse quesito existe algo que acaba desequilibrando os dois e como a proposta é definir quem é o Demon Slayer mais forte ponto para o Sanemi justamente por causa da eficiência de seu sangue no combate com demônios último quesito e o quesito decisivo determinação bom empate ambos demonstraram ódio e raiva pelos Onis além de não hesitarem e serem dificilmente desestabilizados durante o confronto tanto o Gil como o Sanemi perderam irmãos amigos e paixões para o Onis a determinação deles talvez fosse a determinação mais forte entre os humanos o que fazia ambos ficarem de pé até nas piores situações possíveis então dos nossos seis critérios temos um placar de cinco a quatro para o Sanemi sendo por pouco mais forte que Gil Tomioka entendido senhor e aí o que você achou dessa análise deixa aqui nos comentários a sua opinião com a hashtag Tomioka se você acha que o Gil seria o mais forte ou com a hashtag Sanemi se você acha que o Shinazugawa seria o mais forte dos dois no mais te vejo no próximo vídeo um beijo abraço e falou tchau tchau